Devia ensinar-se mais sobre as guerras contemporâneas nas escolas. Uma consideração que já tinha sido deixada no passado e voltou a ser reforçada pelo presidente do Núcleo da Liga dos Combatentes de Macedo de Cavaleiros, que espera que as gerações vindoras estejam mais sensibilizadas para estas questões. Porque os miúdos não são ensinados, não sei porquê, os professores, não deve ser a culpa deles, deve ser dos programas, mas não ensinam a guerra contemporânea. Se tem medo de dizer, houve guerra nas colónias, fomos para lá, tivemos lá 500 anos e lutamos nos últimos 14 ou 15 anos, houve lá guerra, morreu milhares e milhares e milhares de pessoas e por isto e por aquilo, explicar os porquês, as causas, as consequências sabemos-lhe nós, os mortos, como disse aqui, os mutilados, etc. Mas explicar à juventude porquê é que houve guerra, porquê? É pena, lamento, para ser que esta geração comece já a ficar mais aberta de pensamentos do que esta geração que veio depois de 25 de abril. Aclarações à margem das comemorações do dia do armistício que se assinalou no passado sábado e que um pouco por todo o mundo pretende lembrar a paz e o fim dos conflitos. Em Macedo de Cavaleiros, a data foi lembrada pela primeira vez na Praça dos Combatentes, onde foi feita uma homenagem a todos aqueles que estiveram envolvidos nas guerras. Um dia marcante para toda a humanidade. Este dia é o dia mais marcante de toda a humanidade, porque um dia que marca a paz, é o símbolo. Dia 11 de novembro, em todo o mundo se comemora a paz no mundo, a fim das guerras. Infelizmente, sabe que na prática as guerras continuam, mas o dia mantém-se. E é um dia que nos alegra a todos, os que querem a paz, os apoiantes da paz. António Batista, que deixou ainda o apelo aos presidentes de Junta das Aldeias do Conselho, onde houve combatentes de guerra, para que à semelhança de val bem feito, façam memoriais e não deixem que os nomes de quem trabalhou pela paz sejam esquecidos. Todas as freguesias, nós temos mortos em 95% das freguesias e das aldeias. Eu penso que isso, mas tem que ser uma iniciativa política, uma iniciativa, nós votámos os presidentes, honrando a iniciativa, honrando os monumentos, aquelas placas, mas nós não podemos chegar lá a uma aldeia e dizer assim, vamos fazer isto, tem que ser a própria Junta da Freguesia. Espero bem, espero bem que me estejam a ouvir e que realmente, sobretudo, onde houve mortos, que façam, que prestem homenagem a essa gente. Presente na homenagem esteve também Elsa Escobar, vereadora da Cultura do município, que considera o dia do armistício uma data importante que não poderia deixar de ser lembrada em Macedo de Cavaleiros. Obviamente que não, e eu fiquei muito satisfeita com esta iniciativa. Acho que é importante que tudo que sirva para nos lembrar da paz seja sempre, sempre celebrado. É importante que se pense sempre na história, para que sejamos capazes de entender o presente, como se costuma dizer, e preparar o futuro. E é importante que mantenhamos vivas as memórias do passado, para que não se repitam os mesmos erros. Um dia dedicado a lembrar a paz, em todo o mundo a ser também assinalado em Macedo de Cavaleiros, pelo núcleo da Liga dos Combatentes. Legenda Adriana Zanotto